Achou! Cadê o neném? Bum! Cadê o caô? Cadê? Cadê? Achou! Cadê? Esconde o neném. Cadê? Cadê? Achou! Cadê o neném? Tchau! Dá tchau! Tchau! Manda beijo! Mua! Parabéns Pra você! Eba! Calma! Quantos aninhos o neném vai fazer? Hein? Quantos aninhos? Tchau, mamãe! Tchau! Beijo, beijo, beijo! Cadê o papai? Papai, papai, papai! Papai, papai, papai! 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 Achou! Cadê o neném? Quantos aninhos o neném vai fazer? Vem! Um? Vem, mamãe, vem! Chama a mamãe, chama! Vem, mamãe, vem! Vem, mamãe, vem! Aqui, ó! Calma! Calma! Você ama a mamãe? Você ama a mamãe? Ei! Hein? Sim! 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 Careca! 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 Mostra o dentinho, mostra! Ai, o dentinho! Dá tchau! Tchau, turma! Tchau! Tchau! Beijo! Parabéns pra você! A formiguinha vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo! Faz o lienço, faz o um vídeo, faz o um vídeo, chega, chega, chega! Tchau! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Ahahah!